Deixa eu mostrar bem aqui um detalhe aqui para vocês, galera. Galera, eu vou mostrar para vocês uma tala de uma faca que eu estou fazendo aqui. Mas essa daqui vai ser diferenciada, galera. Vê, isso aqui é o baixo é PVC. E eu vejo o detalhe que tem nessa madeira bem aqui, nesse material. Isso aqui é micata, não é madeira não. Eu vou colar nessa tala de PVC e colocar o cabo de um sacão corneta. Galera, vocês não perdem esse vídeo não, galera. O resultado final não. Esse daqui vai ficar top. Ó, isso aqui é um cabo personalizado, galera. 100% personalizado. Preste atenção aqui como é que eu vou fazer aqui, ó. Isso do meio aqui é micata, viu, galera. E essas duas laterais aqui é madeira, angico preto. Aqui já está no grau. Preparando a cola aqui que é para fazer a colagem das talas, viu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Só para vocês terem uma ideia. O cliente pediu um cabo parecido com esse. Que também foi eu que fiz. E esse material é para a gente fazer um cabo mais ou menos igual a esse.